Pessoal, vamos falar sobre a death tax, a taxa da morte que o Joe Biden está propondo, um absurdo completo. Temos que tomar cuidado que esse troço pode vir pra cá, hein? Essa notícia foi sugerida pelo apelido engraçado número 25. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, o Joe Biden, vocês sabem, está fazendo uma série de reformas lá nos Estados Unidos. Essas reformas tipicamente consistem em jogar um monte de dinheiro pra população, mas ao mesmo tempo aumentar impostos em um monte de situações. Particularmente neste caso, é um caso que está sendo muito contestado lá. O pessoal não gostou nem um pouco. Estão prevendo uma tragédia com isso. E é justamente o caso do Plano das Famílias Americanas. American Families Plan, que tem lá dentro uma Death Tax, a taxa de herança que está virando, a taxa da morte, né? Que realmente é um absurdo. Bom, eu nem preciso falar pra vocês do ponto de vista libertário. É evidente que qualquer imposto é roubo. Não há lógica nenhuma nisso daí. A propriedade é da pessoa, ela deixa de herança pra quem ela quiser. O governo não tem nada a ver com isso. Quanto mais direito de cobrar é imposto. Não existe isso. Isso é uma lorota que esse pessoal conta. Não tem lógica nenhuma. Mas vamos avaliar o caso aqui, porque muitas vezes vocês sabem que se você não pagar esse tipo de coisa, pessoas vão usar violência contra você. Então pode ser complicado isso. Pode ser que você tenha que pagar. Então, o que ele está propondo em termos de taxa de herança lá nos Estados Unidos? Realmente é uma coisa assustadora. Ele está obrigando quem vai herdar a pagar 40% sobre o incremento de valor da propriedade. Então, vamos entender como é que funciona isso. Você comprou um apartamento, sei lá, em 2000, com valor de, vamos chutar aqui, 100 mil reais. E hoje o apartamento vale, sei lá, 400 mil reais. Então, você ganhou aí 300 mil reais de valorização nesse apartamento ao longo do tempo. Se você vender esse apartamento hoje em dia, aqui no Brasil você já é obrigado a pagar um imposto sobre ganho de capital. Você teve lucro, você comprou por 100 mil, vendeu por 400 mil, você tem um imposto a pagar nisso daí. Lá nos Estados Unidos também tem esses impostos sobre ganho de capital com imóveis. A questão toda é, e no momento da herança? Você comprou aquele imóvel por 100 mil e, no momento, deixou esse imóvel de herança para seus filhos. E os seus filhos agora, em princípio, eles não vão vender o imóvel, eles vão continuar com o imóvel. Então, em tese, eles não tiveram ganho de capital nenhum, eles estão continuando no imóvel. Se amanhã eles resolverem vender o imóvel, eles vão ter que pagar novamente o ganho de capital. É assim que funciona, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você tem a opção de fazer o ajuste do valor do imóvel no momento da herança. Você pode fazer isso no momento da herança. Quando você recebe de herança um imóvel, você pode optar por ajustar o valor dele na declaração e, dessa forma, pagar o ganho de capital e coisa e tal. Em algumas situações isso é interessante. Aí tem que conversar com o contador para que seria interessante. O fato é que você já paga esse imposto referente ao aumento de capital, ao ganho de capital do imóvel no momento da herança, se você quiser. Aqui no Brasil isso é opcional. Se você vai receber o imóvel de herança, vai continuar morando nele, você não paga nada naquele momento, só vai pagar esse imposto no momento que você vender esse imóvel da mesma forma como seria o proprietário original. Então, além disso, só para vocês saberem, aqui no Brasil tem um monte de regra. Imóvel comprado antes de 1996, tem lá um desconto, enfim, tem um monte de confusão nisso daí. Aqui no Brasil, como é esperado, para imposto aqui, tem que ser PHD, não sei o que lá, para saber fazer as contas todas. É uma complexidade absurda imposto no Brasil. Mas, enfim, o problema todo é o seguinte, como eu falei, aqui no Brasil isso é opcional. Isso, o que acontece nesses casos, tipicamente herança é um momento complicado, porque, primeiro, porque a família está de luto, esse tipo de coisa, muito chato e tal. Mas, além disso, você tem a questão toda que não necessariamente os filhos têm dinheiro. Você está recebendo o imóvel do seu pai, não quer dizer que você tenha dinheiro para ficar pagando essas coisas todas. Então, no final das contas, é sempre muito complicado. Isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, de ficar inventário pendurado, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar as taxas que têm que pagar, os impostos que têm que pagar em cima daqueles imóveis que ficam se arrastando há anos. Enfim, é uma tristeza isso. E lá nos Estados Unidos estão propondo um negócio que é muito pior. Você vai ser obrigado a pagar 40% sobre o ganho de capital no momento da herança. Olha que absurdo esse tipo de coisa, né? É praticamente o comunistão. Estão querendo fazer quase metade do valor do imóvel. Agora, pensa. Você recebe uma casa do seu pai e da sua mãe. Como é que você vai achar metade do valor daquele imóvel para pagar quase metade, né? 40% do valor daquele imóvel para pagar de imposto para manter a casa. Ou seja, você vai manter a casa do jeito que está. Você não está pretendendo vender ela. Na prática, eles vão estar forçando você a vender a casa dos seus pais. A casa que você recebeu de herança, você será obrigado a vender essa casa, né? E aí, se você tiver aí o seu chapéu de alumínio ligado num volume muito alto, você pode até começar a pensar, né? Poxa, caramba, estão obrigando as pessoas a vender a propriedade, né? Será que tem a ver com aquele plano de ninguém ser dono de nada e todo mundo ser feliz, não é mesmo? Enfim, eu não sei. Não estou querendo dizer que seja isso. Mas o fato é que, na prática, o que vai acontecer é isso daí. Quando você recebe uma casa de herança, a menos que você tenha muito dinheiro disponível para pagar 40% do valor daquele imóvel ali na hora para não mudar nada, porque, em tese, a casa era do seu pai, estava ali. Você não vai vender ela agora, então você vai continuar nela. Você teria que ter 40% do valor do imóvel só para continuar no imóvel do mesmo jeito. E o que vai acontecer nesse caso é que, justamente, isso vai virar uma situação de que muita gente vai ter que vender a casa, vai ter que vender o imóvel, não vai poder continuar morando na casa dos pais que recebeu de herança porque não tem condições de bancar esse imposto altíssimo, né? E isso não se aplica só a imóveis, né? A gente está usando imóveis aqui como exemplo, mas também ações e outras coisas. Então, da mesma forma, você tem um negócio, o seu pai começou um negócio com um valor baixinho, né? Em tese, quando ele vender esse negócio, ele vai apurar o ganho de capital também, teria que pagar, isso já é um imposto que existe. Mas, em tese, agora, se você herdou isso do seu pai, você já tem que pagar como se fosse uma transação de venda ou de compra de alguma coisa. Então, realmente, é uma coisa absurda isso daí. E, de novo, é mais uma ideia que vem aí no plano de múltiplas taxações. A gente já falou de vários casos, os americanos estão querendo uma taxa de empresas mundial, coisa e tal. Como eu falei pra vocês, o que está acontecendo, né? A informação descentralizada e distribuída, o mundo cada vez mais globalizado, está permitindo que qualquer pessoa abra empresa em paraíso fiscal e coisa e tal. O pessoal usa como exemplo a questão da Amazon, que a Amazon paga pouco imposto. Meu amigo, o governo americano nunca se importou com a Amazon. A Amazon é um caso único, deixa pra lá. O problema deles, eles usam a Amazon como exemplo, mas o problema deles é que as outras pessoas, empresas menores, estão cada vez mais fazendo isso, indo para paraísos fiscais, indo para países que não pagam impostos e coisa e tal. Então, no final das contas, essa é a preocupação deles. Cada vez mais a pessoa normal, o indivíduo, eles não estão preocupados com Microsoft, Apple, Amazon. Isso daí já é amigo deles. Isso daí já está no clube ali, não tem problema nenhum. Eles não fazem questão nenhuma deles pagarem impostos. Estão preocupados com o gado normal, com nós, comigo, com você, com o pessoal, que vai abrir empresas em paraíso fiscal para pagar menos imposto. E tem muita gente fazendo isso. Hoje em dia, é cada vez mais fácil você fazer isso. Com a internet, com a informação descentralizada, você faz isso de forma muito simples. Então, eles estão correndo atrás desse imposto também. Então, repara que tudo isso daqui está realmente num contexto de governos desesperados porque não conseguem mais tributar as pessoas. E acredite, isso vai piorar. Isso vai piorar e vai piorar muito. Porque, embora a gente espere que vai ter contra-ataque deles, eles vão tentar essas coisas, estão tentando aqui aumentar imposto num monte de coisa, não tenha dúvida. A informação descentralizada e distribuída tende a favorecer quem se protege dessas coisas. Então, vai taxar todos os ativos até o Bitcoin? Vai. Em tese, a lei taxa até o Bitcoin. O problema todo é como é que você vai saber que a pessoa tem Bitcoin? Como é que vai saber que foi para o herdeiro? Então, cada vez mais, essa classe de ativos imune à perseguição governamental ganha mais força, ganha mais valor, justamente porque está alheia a esse tipo de problema. Então, em tese, uma empresa, hoje em dia, tem problema de criar uma subsidiária para não pagar imposto em outro país. O G7 está querendo fazer esse imposto global. Aliás, vai ter um vídeo sobre isso hoje lá no Visão Libertária. Mas, no final das contas, você consegue fazer isso por outros meios, usando a tecnologia. Então, meu amigo, boa sorte ao seu Joe Biden aí com essa taxa da morte. Certamente o pessoal lá não está gostando disso. Vamos ver como é que isso vai caminhar aí. Porque, lembra, se passou lá, meu amigo, vai ter esquerdista defendendo isso aqui também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.